Emagrecer rápido e com saúde. Dicas comprovadas para transformar seu corpo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está em busca de informações valiosas sobre como emagrecer de forma rápida e saudável, você está no lugar certo. Neste artigo, vamos compartilhar com você as melhores dicas para transformar seu corpo de maneira eficiente, sem comprometer sua saúde. Afinal, emagrecer pode ser uma jornada incrível quando feito da forma correta. Dica 1 – Alimentação balanceada e nutritiva. O primeiro passo para emagrecer com saúde é adotar uma alimentação balanceada e nutritiva. Priorize alimentos naturais e evite produtos processados e ricos em açúcar. Opte por refeições equilibradas, com uma combinação de proteínas magras, carboidratos complexos e gorduras saudáveis. Não se esqueça de incluir muitas frutas, legumes e verduras em suas refeições, pois eles são ricos em vitaminas e minerais essenciais. Dica 2 – Exercícios físicos adequados. A prática regular de exercícios físicos é fundamental para acelerar o processo de emagrecimento. Escolha atividades que você goste, para tornar o processo mais prazeroso. Caminhar, correr, nadar, dançar e praticar esportes são excelentes opções. Incluir exercícios de resistência, como musculação, também é importante, pois eles ajudam a construir massa muscular e aceleram o metabolismo. Dica 3 – Hidratação e consumo consciente de água. Manter-se hidratado é essencial para a saúde e para o emagrecimento. Beba pelo menos 2 litros de água por dia para manter o corpo funcionando adequadamente. Além disso, antes das refeições, beber um copo de água pode ajudar a reduzir o apetite e evitar excessos. Dica 4 – Descanso e sono de qualidade. O descanso adequado é muitas vezes negligenciado, mas desempenha um papel vital no processo de emagrecimento. Durma de 7 a 9 horas por noite para permitir que o corpo se recupere e regule os hormônios relacionados à fome e à saciedade. Dica 5 – Gerenciamento do estresse. O estresse pode levar ao aumento de peso, devido ao aumento da produção do hormônio cortisol. Pratique técnicas de gerenciamento do estresse, como meditação, yoga ou simplesmente tirar um tempo para relaxar e fazer atividades que lhe dão prazer. Dica 6 – Consulte um profissional da saúde. Antes de iniciar qualquer programa de emagrecimento, é fundamental consultar um profissional da saúde. Cada pessoa é única e possui necessidades específicas, portanto, um acompanhamento personalizado é essencial para garantir que você alcance seus objetivos de forma segura e saudável. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis para você começar sua jornada de emagrecimento com o pé direito. Se você gostou deste artigo e deseja receber mais conteúdo sobre saúde, emagrecimento e bem-estar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Estamos comprometidos em trazer informações valiosas para ajudar você a alcançar seus objetivos e viver uma vida mais saudável e plena. Lembre-se sempre de que o emagrecimento saudável é uma combinação de alimentação equilibrada, exercícios físicos, descanso adequado e cuidado com a saúde mental. Junte-se a nós nessa jornada e vamos conquistar juntos os resultados que você deseja. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua saúde é o nosso maior compromisso.